Fala pessoal Você está no canal Olimca Geral Games Deixa eu afastar a câmera Estou aqui com a minha espada de Olimpos Cara, eu pensei que essa espada era só uma skin Aí eu falei, cara, só uma skin? Meio pai é isso Só que aí você chega perto desse cara aqui, ó E aí, man? Opa, cliquei errado E o Free Fire? Opa, e o Free Fire? E o Free Fire? E o Free Fire? É, os poderes de Zeus não estão funcionando Não estão funcionando, não E aí, man? Cara, olha isso, é bom demais Já vê se funciona com o carro? Caraca, eu não entendo nada Porque, tipo assim Tem hora que ele joga longe, tem hora que ele desaparece Olha isso Ah, bom demais Satisfatório E aí, man? Está jogando o joguinho O joguinho lá Viu? Nem encostei nele, cara Que loucura Ah, eu gosto de mod assim, ó Quando ele adiciona algo novo, entendeu? Caraca, olha isso É engraçado porque ele só joga longe Ele não chega Olha isso Vai jogar Free Fire, vai Ah, viu? É um tipo de magia, mano Tipo assim É, não precisa estar perto Beleza Aqui, ó Peguei Ah, maluco Bom demais Bom demais Ah Ah, errei Opa, tá doido Não ressuscita os caras não Filho Eles vão arrumar problema pra mim Bom, o nome do mod Olha o cachorro latindo comigo Peraí Ah, sim O nome do mod Eu deixo sempre no comentário fixado Ah, não está girando a tela Não faz pra girar Ah, tanto faz É Blade of Olympus Literalmente Espada de Olympus Mas eu vou deixar o nome no comentário fixado Pra vocês poderem baixar Mesmo sabendo que ninguém vai ver Oi É só acerta quando quer Aí, ó Pronto Some Eu queria jogar longe Aí, ó É isso, gente Valeu Falou Tchau